Ninguém aí Pode entrar Corredor do minuto de ninguém, não precisa ir na porta Tem minuto de corredor aqui não Vocês acharam uma bomba Podem vir entrar e plantar, guys Todo mundo cortado Tem que ser nesse caso de pau com 3 armas Monta aqui, guys Tá tudo nesse caso Tá embaixo, só bandido que tá aí com defuso Tô na minha escada Tô na minha escada Vou lançar nele não Tá muito miado Vou por cima, segura aí Vem aqui, me ajuda aqui, me ajuda aqui Calma aí, tô indo Sobrevivente Gente de vida, o Doc Ó na porta, boa, além da... Um pra esquerda da porta pra direita, mano Detei um Detei um e matei outro Detei um e matei outro É a minha da direita Tá pra direita, mano Vem aqui Viado um na liga O Doc pegou, o Doc pegou Viado um na liga, eu peguei o Doc Pegou o multi também que tava pra esquerda Era o que tava no... Era o que tava aí pra esquerda Era o que tava aí pra esquerda no termite Vocês acharam uma bomba Eu olho o drone embaixo Tem um PZV A VAP Tem um PZV Tem uma redonda Tem uma redonda Se pegar o defuso Se pegar o defuso Lendão, aqui, tá na frente, tá na frente, Lendão Tá na frente, Lendão Tá na frente, Lendão, lá na minha frente Um agente aliado PULLEK, PORRA Tem um envio, cara Não, pô, pô Não é drone Pra pra garagem Para Vou olhar pro seu esquerdo aqui Vem cá pro X, cara, eu tô mexendo muito difícil de bomb, mano Quem ganha aqui Tá bom? Tem bomba aí Matou um prazo Pega um envio Pega um envio Pode pegar aqui Não Pode pegar aqui Não Pode pegar aqui Pode ajeitar Pode ajeitar Tira a cara, Tchocho, tira a cara Calma, calma Descobou um defuso O outro tá em cima Ainda resta um agente inimigo vivo Donde? Donde? Encima, cima Garaje, garaje, garaje Caiu o garaje Arranca Arranca me escabe, creo Está arriba Está arriba Vamos lá Aqui? Calma, mano, calma Ah, entrou perto, ou seja... Matei-co, matei-co Cara, minha mão tá suando muito, velho Ajuda o Len daí Ajuda com a minha mão depois O que é? Ah, não O que é? Esse é o meu Vitória aliada, todos Revolta os carregadores Revolta os carregadores Revolta os carregadores Alguém consegue dronar a garagem aqui, mano Alguém consegue dronar a garagem aqui, mano Já que tava chique, né? Posso dronar a garagem? Posso dronar a garagem? Posso dronar a garagem? Eu vou abrir aqui Rasga o ponto que eu rasgo a garagem aqui Rasga o ponto que eu rasgo a garagem aqui Corredor, escorredor, escorredor, escorredor Tinha pra garagem Corredor, escorredor Corredor, escorredor Corredor, escorredor Pega aí, bana Ih, já começou bem então, pai Acordou com o pé direito Fugiu Eu acudei com o pé direito Nossa, mano Tô com a 109 aqui ainda, treinando um pouquinho Caralho, hein, vendão Cruzinho tá bom hoje, velho Ah, cabeça Eita Alô time Alô 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 Sabe de mim aqui, Bazinga. Não dá cara, rapaz. Só segura. Vocês estão cruzados. Só não dá cara. Não tem T-A, ué. Escada, escada para o espaço. Nossa. Me dê tudo, caralho. Boa, Leandr. É um Bazinga. Vou treinar para o espaço. Vou me pisar. Vou te ensinar. Nossa. Na breve, na breve. Ai, meu breve não caiu, mano. Nossa, o jogo civil. É bom do município. É bom do município. Os caras vindo acima, os caras vindo acima. Os caras vindo acima. Ah, fugi dele já. Pronto. Esse é um agente das forças, inimigas. O smoke. É o smoke no servidor. Eu vou entrar por cima aqui, mano. Você é a Nomad? Ah, essa aí é a Zofia. Me dá a cobre, Nomad. Mais? Tem cara nesse cara, Nomad. Mais um abrindo. Ah, tem? Estou recubando, estou recubando. Ah, você correu, pô. Deve recuperar o desativamento. Espera aí. Vamos tentar com ele. Encarei, cara, encarei, encarei. Ah, ele abriu em mim. Meu Deus, vem lá. Deixa a drone aí. Deixa a drone aí. É só comer bomb. É só comer bomb. É só comer bomb. É só um bomb. Come bomb lá. Tá na porta, tá na porta. Mas tá na porta, né? A cabeça. É adeus, Zezinho. Pegou a minha câmera. Ela vai pro mesão, eu acho. Entrar um zelador, eu ganhei o zelador. Adeus do jogo, Zezinho. Dois zelador já. Esse é quatro. Tem sled, pode fazer liga. Ele fez liga no mesão. Aí mesmo, hein? Grandiu, Zezinho. Tô na pré-fire, mas roubou tudo. Eu tenho câmera no bomb. E a? Tô pra mim. Pô, o redor embaixo, né? Tô do piano. Tô do piano. Tô do piano. Não, não, não. Voltando, bombi, velho. Voltado, bombi. Atrai-se. Atrai-se. Bora não. Atrai-se. Voltado. Atrai-se. 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 Eu tenho uma outra mão. Tô do piano. Eu acho que o futebol é alcançado. O sinal de seguintes aí. O sinal de seguintes aí.